E a gente segue falando de atrativos turísticos para Santa Catarina. A Fenaostra vai começar no dia 31 deste mês na capital. E a informação foi confirmada hoje pela Prefeitura de Florianópolis, que divulgou também quais serão as atrações de vento. Eu falo agora com o Paulo Metrin, que traz mais detalhes para a gente ao vivo. Olá, boa noite para você, Paulo. Oi, Tatiana. É o retorno desta festa bastante importante para o município depois de três anos desde a última edição. Boa noite a você e boa noite a vocês também. A Fenaostra, como bem destacou, começa dia 31 de outubro e vai seguir até 5 de novembro. A Feira Nacional da Ostra será realizada no Centro-Sul, que fica aqui na região central do município de Florianópolis. Vai contar com uma programação completa, inclusive, com shows nacionais, cantor Péricles e a dupla sertaneja Fernando Sorocaba. Além deles, haverá também outras atrações já confirmadas. A Fenaostra, que vai seguir até dia 5 de novembro, vai contar com pelo menos oito restaurantes que vão servir a tradicional ostra aqui de Florianópolis. Haverá também 70 profissionais feirantes, que vão ter a oportunidade de expor seus trabalhos lá no local. Durante esse período da festa, 31 de outubro a 5 de novembro, haverá a comercialização de cerca de 40 mil dúzias de ostras. É muita coisa, né? Esse é um evento que ajuda a movimentar e muito o turismo local e, consequentemente, a economia. Inclusive, é a primeira grande festa antes daquelas celebrações do final do ano. Amanhã, inclusive, o prefeito da capital, Topazio Neto, vai expor a operação verão 2023-2024. O que terá nessa programação, incluindo, é claro, segurança e todos os eventos, que começam agora, em novembro, e seguem até o carnaval. Vamos ouvir o que ele disse. Além das ações que nós teremos na área da educação, da saúde, do esporte, entretenimento na cidade, mobilidade, nós também vamos falar do Natal e do Réveillon. Vamos apresentar quais são os projetos que já estão sendo executados e o que as pessoas podem esperar dessa nova temporada. Daqui a pouquinho, está aí, batendo as portas da cidade, para que todo mundo possa passar uma boa temporada de final de ano até o carnaval do ano que vem. O prefeito bem destacou que a segurança vai ser reforçada nesta época de novembro até o carnaval. E, claro, vale lembrar que Florianópolis atrai muitos turistas, principalmente no Natal e no Ano Novo. É a segunda cidade aqui de Santa Catarina que atrai mais visitantes. Tatiana. Ok, obrigada, então, pelas informações. Boa noite, Paulo.